E aí, você já descobriu o que é querelante? Como é que é a palavra aí? Querelante. Me lembra craquelar uma técnica de artesanato. Talvez um estilo de roupa? É o quê? Querelante. Uma pessoa muito feliz. Lembra se é uma cidade. Querer muito, querer antes do necessário. Querelante. Cara, não tenho noção, não tenho a mínima noção. Se não é um doce, algum brinquedo de criança, não? Querelante. Não tenho noção. Acompanhe a explicação com o nosso tradutor jurídico, o professor Toguinha. Querelante não é querer lanche. O querelante é o autor de uma ação penal privada. Em geral, as ações penais são movidas pelo Ministério Público. Mas em alguns casos, a lei pode considerar que cabe ao ofendido levar o conflito a julgamento. Como, por exemplo, nos chamados crimes contra a honra. As ações se iniciam com a queixa, ou seja, a querela. O ofensor é o querelado e o ofendido é o querelante.